Bom, eu acho que hoje em dia quase todas as carreiras, tanto a medicina quanto a engenharias, direito, todas elas necessitam de muito estudo e atualização constante, assim, o estudo nunca vai acabar só na faculdade. Eu acho que a metodologia de ensino do Deon, os professores e também na época ali do vestibular, toda a motivação e tal, o professor ali do teu lado te ajudando e te motivando a querer cada vez mais, eu acho que foram cruciais aí no meu processo de formação.